As formas que tivemos de documentar hoje o estado dos projetos SAL foi convidando três fotógrafos, artistas plásticos que utilizam a fotografia, o Daniel Malhão, o José Pedro Cortes e o André Cepeda, para fazerem portfólios sobre os bairros, como eles estão agora e portanto tentando mostrar-nos de que maneira é que eles tinham sobrevivido ao tempo, de que maneira é que tinham sido apropriados pelos seus moradores, com as transformações e com as adaptações que os moradores decidiram fazer às casas e de que maneira também é que a arquitetura tinha sobrevivido. E portanto temos três artistas que dão seis portfólios, cada um deles fez dois portfólios e esses portfólios que serão publicados na íntegra no catálogo, aqui na exposição nós temos três imagens de cada portfólio e que dão conta desse levantamento da situação atual dos bairros. Para além disso, há um projeto muito importante no contexto da exposição e que abre a exposição, que é um projeto da Ângela Ferreira, que é uma artista que tem trabalhado de uma maneira muito intensa sobre a prática da arquitetura, a maneira como a arquitetura se relaciona com as suas contingências políticas e eu convidei-a para ela fazer uma intervenção sobre o sal. Era um assunto que já lhe interessava, ela há muitos anos que tinha o livro branco do sal no ateliê e volta e meia tinha esta possibilidade de vir a trabalhar sobre o sal. De facto, acabou por se casar muito bem a intervenção que ela vai fazer aqui com um projeto que ela está a desenvolver em Haia, neste momento, e que vai inaugurar depois, dia 6 de dezembro e que é um projeto que também tem a ver com o projeto de Cisa Vieira em Haia e que foi um projeto que nasceu do seu trabalho em São Vítor, aqui no Porto.